Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre 8 pontos importantes que ficamos sabendo aí de Monster Hunter Road Iceborne diretamente da E3 2019 Lá tivemos entrevistas que rolaram aí diretamente com os desenvolvedores do jogo e hoje a gente vai estar falando sobre os principais pontos de destaque, beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo, não esquece aquela voadora de dois pés no like que ajuda muito aqui no YouTube, se você curte acompanhar lives, segue nosso canal que a gente tem lives frequentes lá no Mixer, beleza? Vou deixar o link aí pra vocês darem e conferem. E mais delongas então, vamos pro vídeo. Bom galera, como vocês devem ter visto, a Capcom fez uma série de lives de Monster Hunter Road Iceborne mostrando a demonstração que eles levaram lá pra E3, então convidaram algumas pessoas foram fazendo um rodízio ali de convidados, sempre abrindo uma live, fazendo algumas missões com esse pessoal, né? Deram entrevista também, e aí hoje a gente vai estar falando especificamente de uma das entrevistas que eles deram pra Foro Gamer e alguns pontos de destaque. E o primeiro ponto que eles foram questionados foi sobre como é o trabalho de fazer os monstros, né? Para Monster Hunter Road, também para Iceborne, e também de monstros antigos que estão vindo. Se esses monstros facilmente são portados, né? Dos jogos antigos pra cá, como é que é esse trabalho? Os desenvolvedores explicaram o seguinte, não é fácil assim, você não pega o esqueleto de um monstro e simplesmente traz pra World, isso não funciona. Eles têm que trabalhar no esqueleto do monstro, têm que refazer, literalmente, ok? Por isso, alguns monstros no World, ele pode ter proporções diferentes do que você está acostumado, porque todo o esqueleto do monstro é retrabalhado. Eles deixaram claro que eles tentam trabalhar com a nostalgia de quem já conhece o monstro, conhece seus movimentos, mas também tentam trabalhar com novidades, né? Alguns movimentos novos, algumas coisas que o esqueleto original do monstro não proporcionava. Então, por isso que sim, é refeito todo esse trabalho pro Road, e é por isso que os monstros vão chegando aí, aos poucos, beleza? Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto importante da entrevista foi sobre as montarias, né? Como vocês devem ter visto nos gameplays, agora a gente pode montar em alguns animais silvestres e se locomover de forma mais rápida no mapa, né? A gente não tem o controle total sobre o monstro, é como se ele estivesse sobre trilhos, né? Já tivessem rotas meio que prontas. Porém, a gente pode fazer algumas coisas ali, enquanto está em cima dele, pegar itens, pegar algumas coisas que a gente encontra no caminho e tudo mais. E um ponto de dúvida era se a gente poderia, logo de início do jogo, já montar nos monstros e sair andando aí nessa nova região e também nos outros mapas antigos. E não, não é bem assim. Você vai ter que ficar amigo dos animais específicos para que você consiga fazer a montaria, ok? Então, de início de jogo isso não será possível, conforme você vai aumentando o nível de amizade, assim como rola com os gajalacas e etc, a gente vai conseguir aí se locomover em cima dos bichos, beleza? Então, isso aí foi o segundo ponto que eles responderam. O terceiro ponto que foi questionado foi sobre missões do nível Master Rank em mapas antigos. Se iria rolar, como é que vai funcionar? Os desenvolvedores deixaram claro que vai rolar, sim, missões Master Rank nos mapas antigos. Inclusive, que eles teriam monstros ainda não revelados para mostrar aí nesses mapas antigos, beleza? Então, vamos aguardar. Eles estão indo bem por partes mesmo sobre essas revelações. E fiquem tranquilos, vai ter tanto missões Master Rank na nova região como nos mapas já existentes. Quatro pontos importantíssimos que foi questionado foi sobre como vai funcionar as atualizações de Monster Hunter Road e Iceborne, né? E, para quem não sabe, as atualizações são novos monstros que podem chegar, novos eventos, né? Isso aí tem pelo menos semanal ou quinzenal. A Capcom atualiza com novidades e tudo mais. Eles disseram que já tem o cronograma todo feito, inclusive vários monstros novos, né? Que, pelo que eu entendi, não vão estar aí no jogo base, na expansão base, né? Iceborne tem monstros novos programados também para serem lançados aí conforme a agenda. Mas que eles disseram que preferem não falar no momento. Isso pode mudar de acordo com o feedback do pessoal de quando começar a jogar a expansão, certo? Eles disseram já ter, então, tudo programado, mas preferem falar sobre isso à medida que o pessoal começar a jogar, o jogo já estiver lançado e eles verem também um pouco do feedback dos jogadores, ok? O quinto ponto foi uma pergunta importante também, sobre a divisão que Iceborne poderia gerar entre os jogadores que têm a expansão e que não têm. Por exemplo, eu quero jogar com o meu amigo, eu comprei Iceborne e quero jogar com o meu amigo que não comprou. Isso vai ser possível? Sim, eles deixaram claro que vai ser possível, porém, somente você vai conseguir jogar nas missões existentes no jogo base, né? Se teu amigo não comprou a expansão, ele não vai conseguir ir para a nova região, não vai conseguir enfrentar os novos monstros que estão chegando, vai ficar restrito às missões comuns. E a diferença é que você que comprou a expansão, você vai conseguir utilizar aí os novos movimentos das armas, a Cut Claw se pendurar no monstro, coisa que o teu amigo vai te ver fazendo durante a missão e não vai conseguir fazer porque ele não comprou a expansão, beleza? Então, teu amigo vai ficar vendo os outros Hunters fazer movimentos que ele não consegue porque não tem expansão, é limitado a quem comprou a expansão, mas ele vai conseguir jogar ali normalmente dentro do que o jogo base já permitia, ok? Então, pra mim tá ótimo desse jeito, não vai dividir a galera, quem quiser jogar as missões novas não tem jeito, tem que se atualizar aí e dar um jeito de adquirir a expansão. O sexto ponto foi sobre o Master Rank, né? Foi questionado a comparação com o G-Rank e tudo mais, e eles falaram mais uma vez, né? Que o Master Rank foi dado esse nome, mas por conta do pessoal do Ocidente agora, acho que vai ficar melhor convencionado para o Ocidente, pro pessoal entender melhor. Falaram também que não vai ser um G-Rank puro, né? Que antigamente eles apenas mexiam nas estatísticas do monstro, né? Causando mais dano, aumentava HP e tudo mais, que agora o formato que eles faziam no G-Rank pode ficar meio obsoleto, e quando você enfrentar o mesmo monstro que agora no nível Master Rank, você vai ter novos movimentos do monstro, novos ataques, como diria, um pouco de frescor, um pouco de novidades, para não ficar parecendo que é só mais do mesmo, beleza? Então é isso aí que ele quis deixar bem claro. O sétimo ponto questionado foi sobre a questão dos mantos. Por que agora os mantos teriam slot, e por que teve essa mudança de design e tudo mais, eles pensaram no seguinte, né? Normalmente o pessoal utiliza mais um ou dois mantos específicos, mesmo tendo ali uma quantidade de mantos bem abrangente. E o que eles quiseram com isso, né? Meio que tentar balancear os mantos e fazer também com que os jogadores utilizem outros disponíveis ali no arsenal, beleza? Então mais ou menos essa é a intenção, visto que um manto específico pode ter mais slots, ele pode servir para complementar a tua build, você que iria usar outro manto, acaba optando por aquele, porque ele vai te ajudar mais na build, tá? Achei bacana essa decisão deles, e acho que vai ser uma adição interessante também para a expansão, isso aí. Para finalizar, falaram sobre a demo que eles levaram para a E3, foi uma demo customizada para poder mostrar mais do jogo, deixar a galera testar o jogo e jogar durante a E3 lá nos stands, poder fazer também as lives, mostrando um pouco mais, trazendo convidados para mostrar o gameplay. E, é claro, os jogadores japoneses, né? Da qual a Capcom tem bastante carinho, ficaram aí se questionando, e aí, Capcom, a gente quer jogar também e tudo mais? Eles deixaram claro que vai ter oportunidades ainda dos japoneses jogarem. Acredito que, não sei se no evento da Tokyo Game Show, ou se a Capcom está planejando algum evento por conta própria lá para o Japão. E eu deixo uma pergunta no ar ainda, né? Será que rola a mínima possibilidade deles disponibilizarem essa demo para os consoles também? Uma demo geral para todo mundo testar, mundo afora? Será que rola? Não sabemos, não falaram sobre isso, mas a demo está pronta. Se eles quiserem disponibilizar ali, sei lá, faltando alguns dias para o lançamento, não duvido. Lembra que rolou um teste de rede para o Monster Hunter Base, né? O World Base, quando ele ia lançar? Quem sabe não pode rolar de novo algo assim. Vamos ficar nessa expectativa. Basicamente, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí, dessa entrevista, o que você mais curtiu saber aí dos detalhes revelados pelos desenvolvedores. Deixa aí nos comentários, vamos falar sobre isso. Se você gostou do vídeo, não esquece que ela voadora de dois pés no like. Se você quer continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter World, se inscreva no canal e assine o sininho aí das notificações para receber a notificação de novos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto